Quando menos se espera o desemprego, bate à porta, troca as voltas à vida. Uma vida estável, financeiramente tranquila e ainda acaba por roubar o conforto do lar. Foi o que aconteceu a este casal, que se viu obrigado a deixar a moradia de dois andares que tinha em Sintra, para vir viver de favor com familiares numa aldeia de Mondinho de Basto. Decidimos vir por cá porque temos o apoio de familiares, que é a minha madrinha, que nos tem apoiado muito e viemos para cá com os miúdos porque as despesas eram muito grandes e sem trabalho é complicado. Quando eu sou lá chamada e assino o contrato, a rescisão do contrato, estava efetivo na empresa e a pessoa fica um bocado sem palavras. É quase sempre assim. O desemprego atira famílias outrora estáveis para o desespero da crise. O rendimento mensal rondava os 1.700 euros, o suficiente para levarem numa vida independente. Ao fim de 12 anos a trabalhar na mesma empresa, José Paulo é despedido. Com 500 euros para pagar pelo crédito da casa, só havia uma solução. Viver com familiares e alugar a casa que tinham para ajudar nas despesas. Eu recebi alguma coisa da empresa, não foi muito, mas deu para aguentar ainda uns meses. Depois tive que emigrar porque a renda da casa, como disse, a minha esposa é muito alta. E a gente estava a pagar a prestação de mensalidade ao banco e a gente não aguentava com as despesas todas. Tenho esperanças de voltar à sua casa? Talvez. Fátima continua sem trabalho certo e o marido já emigrou três vezes. Enquanto isso, vivem nestas condições. Têm valido a ajuda da família. Só assim ainda conseguem pagar a casa que deixaram para trás. São momentos de angústia, sem saber até quando vai durar esta situação. Têm valido a ajuda.